A campanha da fraternidade deste ano traz o tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Eu sou Franciele de Moraes, jornalista do canal Ideal e trago este assunto agora no direto da redação para um oferecimento de Ronald Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. E para falar um pouco mais sobre o tema da campanha da fraternidade, nós fomos conversar com o paroco da Igreja Senhor Bom Jesus da Coluna, o padre Claudir Meotti. Então, este ano nós vivemos a quinta edição da campanha da fraternidade ecumênica, ou seja, ela é trabalhada em comunhão com as igrejas cristãs que participam do CONIC a nível de Brasil. E por isso a sua mensagem, ela está centralizada na palavra diálogo. Diálogo como um compromisso de amor. Então, a partir do diálogo estabelecido entre as igrejas cristãs abertas ao diálogo, nós buscamos fundamentar na Carta de São Paulo aos Efésios que Cristo é a paz e por isso o que estava dividido ele fez uma unidade. Ou seja, ele não nos fez todos iguais, ele fez uma unidade da diferença. Então, a campanha da fraternidade deste ano, ela nos convida a gente a olhar de modo especial entre as igrejas cristãs que participam do CONIC, o que nos une. E para que a gente consiga perceber e assumir isso, a gente precisa estar aberto ao diálogo, à conversa com o diferente. Por isso, é um compromisso de amor. No Brasil, neste ano, a campanha convida a gente a abrir-se ao diálogo como um caminho de conversão e entendendo o diálogo como um estilo de viver. De tal maneira que o que é diferente, o que pensa diferente, o que reza diferente de mim, mas crê em Cristo Jesus, não é meu inimigo, não é minha oposição, mas é apenas alguém que tem uma maneira diferenciada de viver, mas que nós podemos juntar a partir do diálogo e crescer na unidade, na comunhão. Então, a essencialidade, podemos dizer, da proposta da campanha é isto. Está aí, portanto, as informações. E se você tem uma sugestão de reportagem para a gente, pode enviar pelo nosso WhatsApp, é o número que está aparecendo aqui na tela. Esse é o Direto da Redação, sempre trazendo mais informações para você.